Morreu a princesa mais velha do mundo. A princesa Iuriko, tia do imperador emérito Akihito, morreu aos 101 anos. A princesa centenária estava hospitalizada desde a primavera e as suas funções vitais diminuíram rapidamente nas últimas duas semanas. O membro mais velho da família imperial era a viúva do príncipe Takahito, de Mikasa. A princesa Iuriko de Mikasa morreu no hospital de São Luque, em Tóquio, esta sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Às primeiras horas da manhã, anunciou a casa imperial em comunicado de empresa. Durante duas semanas, os seus entes queridos, incluindo as suas filhas e netos, revezaram-se ao lado da sua cama no hospital. A princesa Iuriko, tia avó do imperador Naruhito, foi hospitalizada várias vezes nos últimos anos. Em março de 2024, foi hospitalizada após um acidente vascular cerebral ligeiro e pneumonia aspirativa. Não tinha saído do hospital desde então. A princesa centenária havia recebido um pacemaker em 1999 para superar os seus problemas de bradiarritmia. Nas últimas semanas, os testes indicaram o declínio das suas funções vitais, incluindo o aumento da fraqueza cardíaca e a deterioração da sua capacidade respiratória. A princesa Iuriko celebrou o seu 101 aniversário no dia 4 de junho e era, por isso, o membro mais velho da família imperial. Com a sua morte, a família imperial do Japão conta apenas com 16 membros. Iuriko Takaji nasceu ao 4 de junho de 1923, filha do Visconde Masarani Takaji. Oriune da nobreza japonesa descendia através do seu pai, do Daimui Ota Masaioski, uma figura influente do século XIX. A sua mãe era filha do Visconde Iri Tamemori e os seus três avós incluíam o sexto senhor de Otaaki, o quinto senhor de Sakura e o oitavo senhor de Ovajima. A sua família materna já estava aparentada por casamento com a família imperial, sendo a sua mãe prima do imperador Hirohito. Assim que saiu da escola Gakushuina, reservada para raparigas da nobreza, Iuriko casou com o príncipe Takahito de Mikasa aos 18 anos. O príncipe Takahito era o mais novo dos quatro filhos do imperador Oshihito e na altura do seu casamento, em 1941, o seu irmão mais velho, o imperador Hirohito, governava o Japão. Após a guerra, apaixonou-se pelas pesquisas realizadas pelo marido, arqueólogo e orientalista. Juntos trabalhavam na área e ela tratava do arquivo ao lado dele. O príncipe Takahito e a princesa Iuriko de Mikasa tiveram cinco filhos. O príncipe Takahito morreu vítima de um ataque cardíaco em 2016, aos 100 anos. A princesa Iuriko ficou, portanto, viúva há oito anos. Dada a sua longevidade, Takahito e Iuriko testemunharam, infelizmente, a morte de vários dos seus filhos. Dos cinco filhos, apenas as duas filhas Iaçúco, 1944, e Massaco, 1951, ainda estão vivos. Conforme exigido pelas regras da Casa Imperial, as duas princesas foram depostas após o casamento, juntando-se à família do marido. Portanto, já não são princesas são membros da família Imperial. Todos os três filhos, os príncipes Tomo Ito, 1946, 2012, Yoshi Ito, 1948, 2014, e Nori Ito, 1954, 2002, já faleceram. A princesa Iuriko teve nove netos e sete bisnetos. A princesa Iuriko não assumiu mais compromissos oficiais nos últimos anos, mas ainda era presidente da Fundação Imperial, Boshiaku Kei, que trabalha para o bem-estar das mães e das crianças. A tia do imperador em mérito Aki Ito, foi também presidente honorária da Associação, para a promoção do vestuário tradicional japonês, e também estava envolvida na Cruz Vermelha Japonesa, além de possuir o título de vice-presidente honorária da organização. Obrigada por ter assistido ao vídeo, se gostou não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.